Música 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 Que bem? Aqui meu desembarque desse aqui Só de Triton viu Vai Vai Vem Ele não vai lá colocar o motor não é, né? Troca depois Tá fechado o TAP lá, tá? Tá aí, galera E o Bacajá? Aí, o seu Edilson Acabamos de chegar aqui no barranco Ele veio... Olha ali, olha Já tem um caboclo, ele tá com a rede armada Olha aí, galera Tá na posição boa de arremesso Bora, galera, pegar o Tucuna Certo, garoto Tucuna bonito Tucuna bonito, viu? E ele errou e era o Tucuna arremesso Era o Tucuna Meu Deus do céu Bota a minha água, Ceduardo Pega esse moleque pra nós Bora, Ceduardo Isso aí não era um Tucuninha não, viu? Meu Deus do céu, você ouviu? Meu Jesus do céu Obrigado, meu Deus, por essa adrenalina E ele vai tá mais pra fora ali agora Ó Errou Safado Rapaz, seu Edilson Moça, essa adrenalina aqui Dessa pressão aqui Pega, não pega Pega, não pega Pega, não pega Pega, não pega Isso aqui é bom demais Um pouquinho pra cima Um pouquinho pra cima aí Tinha E aí tem um moleque grande, viu? É É É É É É É É É Mas a minha água tá passando em branca aí, viu? Ele tá Subindo mesmo é pra caçar Ficou Ficou Hã? Ficou Pegou? Pegou É pra cima da pedra lá, ó Sobe do lado Tem cara de ser traíra, subi aqui Não, tem cara de ser traíra Traíra? Bora, Vinicius, pega Me ajuda, Vinicius Pega, Vinicius Pega o alicate, velho Pega o alicate Pega o alicate, é peixe grande, Vinicius Olha o tamanho dessa jaca Que que é? Tucunão, monstro Uuuu É sério? Moço, me ajuda, rapaz Urra É monstro, monstro, monstro Meu Deus Ó É peixe Cadê teu alicate, Edilson? Vai aí, ó Ó Tamanho do moleque Traz, traz, traz Calma, calma que tá só no becinho Traz mais perto aqui Ué, esse fadelo não subiu não, Sandro Tá na mão Olha o Vinicius Moleque, olha o tamanho dessa jaca Deus do céu E ele não subiu não, Sandro Moço, ele rissou na pedra Eu falei Rapaz, parece que foi trairão Que rastrou pra pedra Não, eu Eu Moço, olha a coloração desse pente Papai do céu Moço Moço Olha a cor Parrudo 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 Ô moleque Douradão Rapaz Lá do Xingu não é amarelo desse jeito não Jesus amado Dito peixe, ó Foi ele que bateu na zarinha aquela hora Que deu aquele tum Bem Olha aí, ó Esse anzolzinho aqui, meu amigo Não vai embora não, viu Tá aí O primeiro monstro do Xingu Como prometido Xingu e Xingu Rio Bacajá, né Primeiro monstro do Rio Bacajá Como prometido Esse aqui vai pra Dona Ivaneia É, você não tava acreditando muito Mas tá aqui o seu peixe, viu Vamos medir o peixe Isso aqui é um ouro Olha que peixe largo E deu só 51 Mas ele é bruto Vamos lá Aqui em Sandro Reis na água Preservação sempre, hein galera Vamos fazer a soltura do peixe Vamos lá Quando você quiser, garoto Olha Olha, filma lá, filma lá Vinicius Olha o tamanho dessa piranha Aqui é ao vivo, meu amigo Piranha mais a minha Calma aí, foça não Senão ela cai fora Ninguém tem nada a ver Vinicius Espera aí Sai pra cá Sai pra lá, bicha filho Sai pra lá Olha o pescador aí, ó Deixa eu botar pra cá Pra ela não A gente tá pecando as coisas Olha Aí Bota 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 Mãe Rapaz Traga pra cá, vem Olha o tamanho dessa piranha preta, galera Na superfície, hein É massa de margem Põe no alicate Rapaz, uma piranha preta desse tamanho Cuidado aí, ó Cuidado aí, ó A canoa vai triscar na pedra de novo, hein Solta Solta Oi Se o senhor quiser soltar Se o senhor quiser soltar Pode soltar Pode soltar Pera aí Show Vira aqui, vira aqui Rápida Perada lá, senhor Edilson Que dá pra uma pesca de lá pra cá, ou então joga ali pra aquela pedra do meio Solta Pode soltar o peixe Vamo lá Rapaz, hoje dela fica dentro do meio, mano Vai pra vida, garota Parabéns, senhor Eduardo Tchau